Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo O vídeo de hoje é aqui no Tatico, não vamos fazer compra não Até hoje tem promoção de verdura Aí a gente vai aproveitar e fazer essa comprinha de verdura, de legume É muito saudável para a nossa saúde E vamos lá meu povo, lá para dentro do Tatico, fazer essa pequena compra de verdura E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL